O Guajará em Foco conversa com o deputado federal Nilton Capixaba, que está em Guajará Mirim, para trazer boas notícias, sempre para trazer novidades para a população do município de Guajará. Deputado, primeiro, seja bem-vindo ao município, satisfação em ter o senhor em Guajará Mirim, nós sabemos do carinho e do amor que o senhor tem por essa cidade. Dizer o que é desse momento tão importante, tão especial para a Associação dos Portadores de Cidades Especiais? Hoje estou aqui em Guajará Mirim, é um prazer estar aqui, agradecer a população, as famílias dos Eficientes, pela recepção. Todas as vezes que eu venho aqui, o carinho de vocês comigo é muito grande. Mas eu também tenho um carinho muito especial com Guajará Mirim. Desde a primeira vez que eu estive aqui, no ano 2000, eu já era deputado federal, eu não conhecia Guajará Mirim, conhecia aquele dia, e eu vi a dificuldade, a luta das pessoas, e logo, logo eu coloquei aquele recurso para fazer a seta do Eficiente Físico, depois colocamos recurso para construir o centro de fisioterapia, e hoje deu problema na justiça e tal, passou três prefeitos, não construiu, diante de quase 500 mil reais, isso é muito ruim. As pessoas não têm interesse pela situação, mas precisava todo mundo juntar, a união de todos, a justiça, o Ministério do Judiciário, o prefeito, os vereadores, a comunidade em geral, porque esse centro vai ser muito importante aqui para a cidade, agora eu estou chegando aqui hoje para trazer esses micro-ônimos, custa mais de 300 mil reais, zero quilômetro, adaptado para carregar os deficientes, acho que isso aí é uma maneira carinhosa e mostrando resultado para a população. É muito fácil você falar que gosta, que você ama, que você vai ajudar, mas o resultado não chega, e eu venho hoje com o resultado, trazendo aqui esse micro-ônimo, que com certeza vai ser muito importante para trazer, pegar as pessoas, os familiares, os deficientes na sua casa, trazer para a sede, pegar aqui e levar para fazer uma consulta, pegar aqui para levar para Porto Velho para fazer uma consulta, um exame, então acho que é uma maneira de dar mais qualidade de vida para pessoas que precisam. É isso que eu tenho que procurar fazer durante o meu mandato em todo o estado de Rondônia, quer dizer, são mais de 30 carros que estou entregando agora, para todo o estado de Rondônia, também tem esse trator que chegou aqui hoje para atender os agricultores, melhorar a renda familiar, que hoje não pode mais desmatar, igual vocês sabem que não pode, a lei proíbe, a lei do meio ambiente, e com esse trator, então ele vai poder mecanizar, jogar o calcário, a carreta para puxar o produto, a produção dos agricultores, vai ter como melhorar a renda familiar, melhorar a produção, então tudo isso é importante, porque se o agricultor produz, ele vai vir à cidade comprar, se o agricultor produz, ele vai gerar mais empolto, vai gerar mais emprego, se o agricultor produz, ele vai fazer uma casa melhor para a sua família, se o agricultor produz, ele vai vir comprar a mobília da sua casa, vai estudar seu filho, então é importante investir na produção, é esse o papel que eu tenho que procurar fazer, também estou entregando um carro para a entidade, que é outro carro, é um carro popular, para atender o trabalho social aqui de Guarapia, então hoje estou trazendo aqui três carros, tudo parceria com o governador Confúcio Moro, que deu a contrapartida, ele foi o parceiro nisso aí, a EME da EMEA, mas ele deu 10% de contrapartida, então nos tratores foram entregues, foram entregues mais de 60 tratores no estado de Rondônia, então mostra do meu carinho, da minha luta, e sempre procurei, tem muitos políticos que são muito bons de discurso, e eu procurei ser muito bom de trabalho, trazer um resultado bom para o povo, esse é o meu papel, é o meu lembro de conversão. O senhor tornou o sonho de muitas famílias em realidade, o Guajará passou por momentos críticos nos últimos meses, mas nós conseguimos aos poucos, com a colaboração, com a sua contribuição, aos poucos, nos gerar guerras. Como é que o senhor vê hoje o município de Guajará, depois do que aconteceu com a nossa cidade, praticamente um desastre? É fácil passar por momentos que vocês passaram, eu sei da luta que vocês, eu acho que é o momento de todo mundo, que tem representante do estado, eu não estou falando do Guajará, representante do estado, que óleo para o Guajará. Eu estou vindo aqui fazer minha parcela, estou fazendo minha luta parcela, como coordenador da bancada, sou coordenador da bancada hoje, dos dois, das oito deputados federais, três senadores, eu fui atrás, lutei, 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 para fazer essa BRG, a 425, você sabe que é uma luta grande isso, hoje está fazendo um serviço de qualidade, um serviço que vocês precisam aqui para Guajá virir, para ter uma rodovia boa, para a coisa começar, porque é um lugar que tem estrada, tem desenvolvimento, se não tem estrada, tem desenvolvimento. Então, já que vocês estavam aqui, dificilmente qualquer empresa grande ia investir em Guajará Beninho, porque a estrada para a gente estava acabada, destruída a BRG 425. Então, hoje, com essa rodovia boa que vai ficar agora, já está licitada os dois trechos, agora eu estive lá com o general Freixo, pedi que ele licitasse também as pontes, porque não adianta ter uma rodovia boa, não tem pontes, a ponte quebrando todo dia e tal, e tal. Então, quer dizer, e nessa licitação não está as pontes, então, já estivemos lá com ele, o lugar que foi muito alagado está baixo, que agora mude o projeto, dá uma erguida na pista, para não ter alagamento. Então, eu tenho que procurar fazer tudo o que eu posso fazer. Eu acho que todos os representantes do estado de Rondônia, se fizer um pouquinho aqui para Guajar Menim, Guajar Menim vai ter uma vida muito melhor, a qualidade vai melhorar, a cidade vai melhorar, e tudo vai fluir bem. Eu acho que cada um tem que fazer sua contribuição, e a minha contribuição já estou fazendo, e vou procurar sempre estar fazendo para Guajar Menim. Nós recebemos informações que a estrada será reerguida, atendendo com a solicitação sua, a um metro e meio acima do nível da água que nos atingiu este ano. Em nome da população de Guajará, em nome da Associação Exportadores de Cidades Especiais, nós queremos deixar um grande abraço, agradecer pelo carinho que o senhor tem para a população do município, em especial com os portadores de estandes. Muito obrigado pelo que o senhor tem feito para Guajar Menim. Mais uma vez, seja bem-vindo a nossa querida Guajar Menim. Estou fazendo o meu papel como parlamentar, meu papel como representante do povo, vocês fazem parte do estado de Rondônia, Guajar faz parte do estado de Rondônia, e você vê que lá de Cacoal até Guajar Menim é quase mil quilômetros, estou com vocês, estou feliz com vocês, e enquanto estiver na vida pública, eu vou cuidar disso aí que estou fazendo, do resultado, buscar resultado para o povo de Zanjão Menim. Eu peço os irmãos que orem por mim nessa caminhada, caminhada que não é fácil, orem por mim, peçam a Deus para eu guardar minha vida, me dar saúde, me livrar de acidentes, me livrar de qualquer mal, e que eu possa continuar cada dia, trabalhar e trazer cada dia resultado melhor para mim. Deus abençoe a todos vocês, e fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Onde a notícia acontece, o Guajar em foco está presente.